Sim, como eu tinha prometido aqui, gravações voltaram, Alexandria, soldados e possível líder da comunidade chegando lá Tem muita coisa pra falar e mostrar imagens Fala povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e vazamentos Sobre as gravações da última temporada de The Walking Dead, que acabaram de entrar na segunda parte, né? Que vai dos episódios 9 até o 16 Lembrando que ainda vai ter uma outra terceira parte, do 17 ao 24 Mas sim, tiveram vários avisamentos, temos imagens, vídeos, cola aqui Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer, arrumou um milhão de inscritos E se você quer conteúdo diferente, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo na descrição E vamos lá, né? Há pouco mais de uma semana atrás, eu tinha apresentado aqui no canal um documento que vazou lá de Senóia, onde gravam Dizendo que teriam gravações no dia 28 e 29 de junho, nos portões de Alexandria E inclusive estavam procurando figurantes pra soldados E sim, no início dessa segunda-feira, dia 28, já começou tudo A página de spoilers lá já reportou uma movimentação na região de Alexandria, logo na parte da manhã Em que um caminhão parou e deixou isso aí, uma espécie de container, né? Que eu não sei identificar o que é isso Tem uma subida, uma escada, um local alto ali Ficou estacionado ali do lado de fora dos portões de Alexandria Mas o interessante é que é uma cor chamativa Não sei entender o que significa isso Se você souber, manda aí nos comentários Mas vamos aos detalhes de personagens e atores avistados Logo o dia foi iniciando e chegaram as primeiras confirmações Foram vistos Maggie, Padre Gabriel, Elijah, sim, o ninja Só que sem a máscara, eles deixaram isso bem claro O cachorro e também o Daryl Que foi o único que apareceu em imagens, você pode ver aí Depois de muito tempo sem ninguém ver ele em gravações externas Tá aí, galera, pode ver ele lá de longe Com a mão ali, tampando o rosto Dá pra ver a produção ali movimentando atrás Muita coisa mesmo Uma confirmação mesmo de retorno dos personagens à Alexandria Após um longo período de tempo fora, aparentemente Mas é aí que chegaram os primeiros detalhes de cenas filmadas Foi descrito pela galera dos spoilers Que começaram as gravações Com uma cena de Maggie junto com o Padre Gabriel em uma carroça Na parte de trás dessa carroça estaria o Elijah Que estaria sem a máscara, igual eu falei E junto com ele, só que aparentemente não na carroça Andando a pé mesmo Estariam Daryl e o cachorro Aparentemente eles estariam em grupo Indo em direção ao portão principal Pra poder, tipo, uma chegada em Alexandria Sim, não tiveram imagens exatamente desse início de gravações Mas calma Que essas nem são as mais importantes As outras tiveram imagens Desse momento pra frente As atualizações que apareceram É que chegou um caminhão Com elementos cenográficos Que estavam com uma tonelada de walkers mortos Sim, seriam, tipo, corpos cenográficos de zumbis Um caminhão cheio deles Pra poder distribuir pelo cenário de Alexandria, aparentemente Olha que loucura Será que vai ter uma batalha contra zumbis? Não sei Mas é aí que começou a ficar tudo muito mais interessante E muito mais louco Porque como eu tinha previsto Começaram a chegar soldados de Commonwealth Pra gravar A primeira informação veio tímida De que tinha um perto dos portões de Alexandria Mas logo chegaram muito mais Você pode ver aí na imagem Um deles com cavalos ali Guiando sim Seria pra poder puxar as coisas E nessa outra imagem Você pode ver ali Pelo menos uns 4 ou 5 ali reunidos Preparando pras gravações Bem onde fica o portão de Alexandria Então sim Acertamos na teoria de Commonwealth Os soldados chegando Pra resgatar o pessoal Muito provavelmente E daí que ficou tudo muito melhor Porque começaram a surgir mais soldados Com carroças E começaram a chegar fotos e vídeos Você pode ver essa imagem aí Um dos soldados sem capacete Com uma carroça ali Sendo puxada por cavalo E o interessante é que a carroça Tem tipo uma marca né Um desenho ali Com os soldados escrito Juntos somos fortes Que é tipo Deve ser um dos lemas da comunidade Dá pra ver né Que é uma das carroças da comunidade Que é tudo personalizada Nessa outra imagem dá pra você ver Outras duas carroças chegando juntos Tem inclusive um barril ali Que dá pra ver que tá escrito Etanol Que é combustível Que tão levando Aparentemente os outros sacos Com suprimentos E várias coisas Que eles estariam levando Pra Alexandria Olha que negócio incrível E é claro Que eu separei os vídeos aqui De um dos momentos de gravações Você pode ver as carroças chegando Em grande movimento Em alta velocidade mesmo Disseram que essa cena Era de gravações E não Os carros de fundo O carro em volta não aparecem Geralmente fazem um ângulo ali E nesse outro vídeo Dá pra você ver Os cavalos ali Passando com o pessoal da produção Os figurantes A galera que é soldado De Commonwealth Passando lá também Com suas armaduras Pensa que negócio muito louco Você tá lá na cidade E você vê os caras Com as armaduras passando E assim No meio disso Chegou uma descrição Muito interessante Antes de eu mostrar A próxima imagem Claro Primeiramente Chegou a informação De que Eugene Estaria ali E Greg Nicoteiro Estaria junto com o ator Ali em uma das cenas E aí logo com isso Chegaram os detalhes Do que seria Essa cena Aparentemente Seriam duas carroças Principais Dessas vindas Da nova comunidade Em que uma Teria um dos soldados Ali guiando o cavalo Com Eugene Gene no banco Do passageiro Aparentemente Ele seria o primeiro A chegar ali Pra avisar Que é um conhecido E na carroça De trás Que é o mais louco Porque descreveram Um homem No banco Do passageiro Com uma caracterização Muito diferente Uma roupa ali Como um terno Gravata E logo chegou Essa imagem aí Que não tá em grande Qualidade Mas que dá pra você Ver justamente isso Um guarda guiando Na carroça A pessoa ali Meio que tampando A mão ali O sol Ou tampando o rosto Pra ninguém ver Um terno cinza Nessa outra imagem Dá pra ver um pouco melhor E vendo essa imagem mesmo Dá pra ter uma ideia De que pode não ser um homem Como também pode ser Uma mulher Com cabelo bem curto Seria essa Pamela Milton Como igual nos quadrinhos Ou seria um homem mesmo Que vai ser a adaptação Masculina da Pamela Milton Na série Fica a grande dúvida Porque essa cena Está quase idêntica A dos quadrinhos Em que nesse momento Temos as carroças Desse jeito Chegando a Alexandria Com a Pamela Milton Desse jeito Chegando também Mas é claro que também Tem outra teoria Pode ser que não Queiram Expor O verdadeiro líder Ou a líder Da comunidade Que vai ser na série Então podem ter mandado O tal do Lance Que é o cara Que é o vice-governador Que a gente inclusive Estava suspeitando Desse cara Que apareceu Em imagens de gravações Que também Estava vestindo de terninho Estava bem bonitinho E assim As gravações Continuaram E foram chegando Detalhes Aparentemente Foram pra dentro Dos portões de Alexandria Foram gravar Lá no centro Da comunidade Aí ninguém Que tava de fora Conseguiu pegar Nenhuma imagem De ator Mas a galera Que tava em volta Começou a ver Fumaça Mas muita fumaça Mesmo saindo de lá Muito barulho Muita coisa Você pode ver Nessa imagem Bem na região Ali do moinho Esse moinho Que parece que já foi Queimado trocentas vezes Pra essa temporada Mais fumaça Lá de novo Nisso já fica uma ideia Será que os soldados Foram atacar Tipo Diferente dos quadrinhos Não é possível Eles estão com o Eugine Eles não deveriam atacar Isso se eu for teorizar Deve ser que Quando colocaram fogo Aquela outra gravação No moinho Seria alguma batalha Que teve Aí pararam de gravar Tiraram o fogo E a continuação daquilo Seria esse momento Então estaria saindo Uma fumacinha ainda Eles só voltaram A colocar pra continuar a cena E assim Antes de eu fechar Sobre essas imagens Eu preciso falar De uma curiosidade Que foi informada No meio dessas gravações Segundo a galera Do fórum de spoilers Enquanto estavam gravando Dentro de Alexandria Uma pessoa Que não se sabe quem Tentou invadir o cenário Tentou entrar lá E acabou sendo presa Né Obviamente Que isso ia acontecer Não sei o que a pessoa Tinha na cabeça Uma coisa interessante É que é muito raro Isso acontecer lá Mas a questão é que De uns anos pra cá O pessoal foi descobrindo Tanto cenóia Descobrindo que as gravações Acontecem lá Que quando estão tendo gravações Agora tem muito fã Em volta descobrindo Então tem mais risco Nesse tipo de coisa Mas assim Voltando né Pro fechamento Desse dia de gravações Chegaram essas imagens aí Que dá pra você ver O posicionamento De um negócio de iluminação Ali mais pro centro Ali perto da igreja De Alexandria E também Além dessa imagem A gente fecha Com essa aí Que é de um outro Caminhãozinho Chegando com mais Corpos cenográficos De zumbis Esse aí nem parece Tá tão cheio Mas sim Aparentemente Vão espalhar coisas ali Vai ter batalha Contra zumbi lá dentro Os soldados Podem acabar ajudando Não sei Tem um ponto Dos quadrinhos No momento que a Pamela Chega em Alexandria Que é um pouco parecido Com isso também Porque assim que ela chega Rick lá né Aqui na série Vai ser outra pessoa Mostra a comunidade Mostra coisas lindas E aí uma horda Se aproxima E eles ajudam A defender a comunidade De uma horda Só que a situação Tá um pouco mudada Porque sei lá A Maggie Não vai conseguir mostrar A Alexandria muito linda Porque tá tudo destruído Não tem plantação bonita Igual teria nesse momento Nos quadrinhos E eu li uma coisa interessante Que o inscrito mandou Um ponto que chama Muita atenção da Pamela Em querer levar o pessoal Da comunidade Em querer fazer uma parceria Com o Rick né É porque a Alexandria É bem desenvolvida É um local Com muita plantação Que pode ajudar a Commonwealth Já na série aparentemente Eles não vão poder ajudar não Então pode ser uma relação Mais pesada Que eles vão ter que fazer Algum outro trabalho Lá na comunidade Pra poder justificar A sua entrada A sua presença Pode rolar uma opressão Um negócio muito louco Coloca nos comentários aí O que você acha Que vai acontecer E lembrando Tem as gravações ainda Do dia 29 Que é do dia que eu tô gravando Esse vídeo Que estão a todo vapor Logo já estão chegando Atualizações Então provavelmente Vão fazer outro vídeo Então fica ligado Clica muito nesse like aí Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal Vamos crescer muito com isso aqui E no mais então É isso aí Um abraço Fui 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 Fui